A Dorvaldo Ferreira, semana da criança, é semana da felicidade. É semana para se divertir. E não é diferente aqui na Escola Pestalose Renascer de Juína. As crianças estão tendo uma manhã recreativa e de muita brincadeira nessa semana. Conversamos com a coordenadora aqui da Escola Pestalose e ela nos deu mais detalhes sobre essa semana repleta de diversão. A programação é a semana da criança. Então, estamos com uma atividade voltada toda para eles essa semana. Quais são as atividades envolvidas aqui no dia a dia? No dia a dia, nós temos as atividades pedagógicas e temos os atendimentos. Fisioterapia, assistente terapêutica, psicóloga e hidroginástica. E o que muda agora, nesta semana da criança? Essa semana é só festa, é só diversão. Eles ficam aqui, como vocês podem ver, tem essa atividade aí. Ontem foi o dia da beleza, hoje gincana, quinta-feira temos show. Então, é uma semana toda voltada para eles. Osângela, qual o dia a dia das crianças? Como é que vocês trabalham com essas crianças, independentemente do dia das crianças? A gente trabalha o pedagógico de uma forma mais lúdica, né? O dia a dia com os nossos alunos. Porque a gente adapta as atividades para estar trabalhando com eles.